Oiê! Estou aqui para mais um vídeo, diquinhas de Selena. E aí, como você está? Aqui tá tudo bem. Vamos para mais um vídeo, bem rapidinho. Hoje eu fiz umas comprinhas, levei as crianças para a escola e fiz umas comprinhas lá na casa de produtos naturais e vou mostrar para vocês. Eu costumo colocar na minha alimentação. Aqui, eu comprei o chá de cavalinha, que o meu já estava acabando. Chá de cavalinha, tá vendo? Foi R$4,37. Muito bom e eu gosto de tomar. Um dia eu tomo esse chá, outro dia eu tomo esse aqui também, o hibisco. Foi R$2,84. Eu vou intercalando para não enjoar. Um dia eu tomo cavalinha, eu costumo fazer um litro. Eu vou tomando durante o dia. E esse aqui também é a mesma coisa. Aí eu vou intercalando. Comprei a farinha de arroz, para me fazer assim, umas receitinhas de bolo. Se as coisas assim, a minha já estava acabando. Farinha de arroz. Deixa eu ver se foca. Foi R$3,30, 100 gramas. É, 100 gramas foi. Não, 100 gramas. 300 gramas que eu comprei. 300 gramas. Deu R$3,30. Para você ver como é que vale a pena. Comprar essas coisinhas. É muito bom. Aqui é a creatina, né? Eu estou fazendo uso dela. Tem pouco tempo. E é para crescer o músculo, né? E aí eu estou usando ela. Estava acabando já. Estava no finalzinho. Mas tem pouco tempo que eu estou usando. E eu compro em quantidades poucas. Porque as vaselinhas que eu... Os potes que eu coloco são tudo pequenos. São tudo assim. Então eu não posso ficar comprando muito. E todos os meus potinhos são assim. Para guardar essas coisas. Então eu não posso ficar comprando muito. Entendeu? Meu recipiente é pequeno. Farinha de aveia para fazer um bolinho também. Tanto a de arroz também, né? Para fazer um bolinho. Estou com vontade de comer um bolinho hoje. Com uma cobertura de chocolate. Então eu vou fazer. Ah, vou. Ah, creatina. Não falei, gente. É R$14,79, 100 gramas. É, comprando um quilo. Mas quem é que vai comprar um quilo, né? O quilo é R$145,00. Mas quem é que vai comprar? Quem vai comprar um quilo, né, gente? Para quê? Vai comprando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Sem o bolso sentir. Né? É isso, galera. Também temos que economizar também. Vamos comprando aos pouquinhos as coisas. Nada de desespero. Nada de desespero. Vamos lá. Canela em pó. Estava acabando a minha. Canela em pó também. Já estava no fimzinho. Eu gosto de usar muito canela. E foi o quê? R$2,75, 50 gramas. Eu comprei 100 gramas porque ganha bastante, né? E comprei também o piscílio. Piscílio também tem pouco tempo que eu estou usando. O piscílio é muita fibra que tem. Faz a gente ir no banheiro legal. Entendeu? Faz é... Você coloca na fruta. Você coloca... Deixa eu ver mais o quê. Tem gente que bebe só a água. Mas eu prefiro colocar na fruta. Estou gostando dele na fruta. E te dá saciedade. Você sente que está cheia. Entendeu? E muito legal. Gostei. Estou gostando da experiência. Entendeu? Estou indo no banheiro legal. Então, isso é bom. Muito bom. Essas são as minhas diquinhas. Uso mais produtos. Tenho mais ali. Mas outro dia eu mostro para vocês. Como maca peruana. Essas outras coisas assim. Tá bom? E... O total dessas comprinhas deu... R$41,00. R$41,00. Não vai... Será que foca? Foca, 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 foca. E... Gostei. Sempre gosto de ir nessa loja, gente. Comprar as coisas. Sempre, 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 sempre. É muito bom. Você encontra nossas coisas tudo lá. E é produto que rende. Rende bastante. Vale a pena. E também você está cuidando da tua saúde. Está usando coisas que é necessário. Tá bom, meus amores? Esse foi o valor que deu. Das minhas comprinhas. Das minhas comprinhas. Que eu amo essas coisas. Tá bom? O chá, eu nem falei, né? O chá, ele é para acelerar o metabolismo mesmo, né? É... E outra coisa que ele é bom. Desinchar. É bom para a gente dar uma desinchada. Então, é legal. Entendeu? Então, é isso. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito, né? Ative o sininho das notificações. Tem coisas boas chegando aí. Fiz um vídeo bem rapidinho. Só mostrando aqui aquilo que eu uso. Tá bom, gente? Não tem nada demais aqui, não. Himbisco, cavalinha, o chá, canela, aveia, farinha de aveia, farinha de arroz, é... É o piscílio, né? E a creatina. Tá bom? É isso aí, gente. O piscílio. Ó, eu comprei 100 gramas, deu R$9,21. O quilo dele é R$94,00. É aquilo. Tem que comprar aos pouquinhos. Tá beleza? Se for comprar tudo em quantidade grande, vai dar um valor bem alto, né? Desses produtos. Então, a gente vai comprando aos pouquinhos. E aí, a gente chega lá. Tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like aí. E comente aí os vídeos que você vai gostar. E você gosta que a gente esteja colocando aqui. Tá bom, meus amores? Tudo de lindo pra você. Tenha um dia abençoado. Aqui é o... Vai dar 9 horas da manhã. Tenha um dia abençoado e tudo de lindo na sua vida. Tá dando tudo errado? Pare. Ore ao Senhor. Recomece. Tá bom? Tudo de novo. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Amo vocês. Fui. Preparar meu café agora. Tchau. Tchau. Tchau.